E a compra da Shopee foi esse processador, meninas, mas infelizmente a Shopee decepcionou. Esse processador veio com defeito, ele não tava assim, porém no primeiro uso, só triturando o ralho, gente, a primeira vez, ele prendeu aqui, ó, não vai de jeito nenhum. Aí, quando abre, parece que tá meio amassado, desregular, não roda, não roda nem a palpa, eu usei uma vez só, não roda. É bonitinho, era pra ser um tecilho rápido, fácil, pra poder ajudar, né, a triturar alho, cebola, porém não foi fácil e não funcionou. Ó, dessa vez a Shopee me decepcionou e vou falar uma coisa pra vocês, esse aqui é o segundo processador, tá? Porque eu pedi o primeiro, aí veio o verde, todo verde, veio aberto aqui na lateral, isso aqui veio todo aberto, né, e não tava também girando. Aí eu fui lá, né, na Shopee, expliquei o que tava acontecendo, eles foram lá, mandaram o outro e a mesma coisa, não resolveu. Infelizmente, é um produto que vai ficar aí no meu armário, vou ver se meu marido consegue arrumar pra ver se dá pra usar, mas não vou dizer mais nada. Nota zero. Eu acho que eu vou comprar aqueles processador elétrico pra fazer um teste pra vocês, mas esse aqui eu não indico. Eu comprei ele por R$ 9,99, mas o frete deu uns R$ 18,00, usando o ponto de cupom, essas coisas. Então, meus amores, infelizmente é um produto que eu não gostei, não foi aprovado, tá? Dessa vez a Shopee me decepcionou e eu estou comprando bastante na Shopee, mesmo assim vim trazer minha opinião pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com mais pessoas pra poder o vídeo chegar até mais, né, alcançar uma meta maior. E é isso aí, tá? Até o próximo vídeo e eu vou comprar outro processador elétrico, gente, porque pra ver se eu acerto dessa vez. Eu acho que o elétrico, né, é carregável, tem uma potência maior e dessa vez eu vou comprar na hora e na loja. Eu vou na loja, porque aqui tem umas lojas aqui de utilidades, eu vou comprar pra poder testar na mão e tudo mais, pra não ocorrer o mesmo risco que eu corri agora. Beijo!